Segundo pesquisa do Ministério da Saúde, em 10 anos a obesidade avançou em todas as faixas etárias, mas quase dobrou entre jovens de 18 a 24 anos, de 4,4% para 8,5%. Embora a prevalência ainda seja maior entre pessoas com menor escolaridade, a obesidade tem avançado também entre aqueles com maior escolaridade. E para falar sobre esse assunto, o impacto que uma boa alimentação tem na vida das pessoas para a prevenção de doenças, recebemos aqui em nosso estúdio o subcoordenador da área de nutrição e alimentação do Ministério da Saúde, Dr. Eduardo Nilson. Muito bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, obrigado. Então, uma boa alimentação é sinônimo de mais saúde e qualidade de vida, mas pelos dados apresentados pelo Ministério da Saúde, a alimentação do brasileiro não anda muito boa. Nos dê aí um panorama, então, do avanço da obesidade no Brasil, doutor. O avanço da obesidade, na verdade, é uma grande prioridade do governo brasileiro, mas é um problema mundial, quase todos os países estão enfrentando isso atualmente, independente até da questão da renda. E no Brasil, particularmente, a pesquisa que você mencionou, ela revelava que na última década chegou em alguns anos a crescer 1% ao ano, tanto no excesso de peso quanto na obesidade na população adulta, chegando ao ponto que hoje nós temos 60% quase da população adulta com excesso de peso, quase 20% obesa, e isso tem que se traduzir em termos de muitas políticas que não são só da saúde, mas também trazendo políticas que interferem principalmente na questão da alimentação, promover uma alimentação saudável desde a produção do alimento. Agora, o que é, então, uma alimentação saudável? Em resumo, é uma alimentação diversificada, mas principalmente baseada em alimentos in natura ou chamados minimamente processados. São aqueles realmente que vêm da natureza do jeito. Então, a questão da produção agrícola é essencial nesse sentido, porque o nosso guia alimentar para a população brasileira preconiza como primeira regra que a base da alimentação deve ser dos alimentos in natura e minimamente processados e contemplando todos os grupos alimentares. Pensando desde frutas, verduras e legumes, que são tradicionais, mas trazendo grãos, trazendo as carnes, ovos, cereais, todos nesse mesmo componente equilibrados e muito importante, de acordo com a própria tradição cultural, regional, que tem o Brasil, um país muito rico em termos de cultura alimentar, e cada região tem aspectos daquela alimentação que pode ser construída de forma saudável e baseado nos alimentos locais, produzidos localmente, inclusive. Essas peculiaridades são importantes, porque você aproveita isso e não tira ele da realidade, né? Consegue manter um equilíbrio nessa alimentação? Exatamente isso. E o próprio guia alimentar foi construído a partir de evidências da própria consumo alimentar da população brasileira e contemplando, inclusive, o que cada região tem de melhor em toda essa alimentação. Então, o Brasil não está num cenário tão ruim, que se possa dizer, como países como Estados Unidos, Canadá, muitos países europeus, em que boa parte da alimentação natural foi substituída por alimentos industrializados, ou como o guia trata, ultraprocessados, que são formulações que, às vezes, até imitam um alimento, né? Ao invés de um suco de uma fruta ou a própria fruta, é um pó misturado com água que lembra aquela fruta. E eles têm uma substituição que chega a 70% da dieta é desses alimentos. Então, no nosso caso, 60%, 70% são dos alimentos in natura. Nós temos esse hábito de preparar os alimentos ainda, de comer no restaurante, por exemplo, na hora do almoço, em vez de comer o sanduíche, apesar de ser, assim, ao longo do tempo, substituindo isso. Então, tudo isso tem que ser construído mesmo. E o guia foi feito dessa maneira, de pegar cada realidade regional, pegando no Nordeste, a tapioca, o cuscuz, no Norte, com todas aquelas frutas típicas, também alimentos típicos, até o Sul, Sudeste, Centro-Oeste, todos eles têm alimentos típicos, que foi construído nessa mistura de culturas do Brasil e também trazendo alimentação saudável. Então, não são modelos teóricos, são modelos práticos de parte da população que, de fato, come como se deve comer, que é comida de verdade. Agora, o excesso de peso é um problema, hoje, de saúde pública? Sem dúvida, é. Como eu falei, da dimensão de 60% da população já ter excesso de peso, isso tem, inclusive, uma repercussão muito grande em termos do próprio serviço de saúde, porque a evolução com ganho de peso permanente pode chegar, inclusive, a obesidade, e mesmo no excesso de peso, pode vir o que nós chamamos de comorbidade, são as doenças que vêm junto, porque a obesidade é uma doença crônica, mas ela também é fator de risco para outras doenças crônicas, como diabetes, como hipertensão, como outras todas, que vão levar, inclusive, ao aumento da morte, a ponto que, hoje, 70% das mortes no Brasil são por doenças crônicas e grande parte dessas tem um efeito direto de fatores de risco que a própria alimentação, mas aí somada, a questão da falta de atividade física, a questão do alcoolismo, do consumo excessivo de álcool e, por fim, do próprio tabagismo também, mas em que o Brasil também é uma referência internacional porque consegui reduzir muito. Agora, qual a diferença entre sobrepeso e obesidade? São pontos de corte, na verdade, como se fosse graus, numa escala, que sobrepeso seria o IMC, que é o nosso índice de massa corporal, é o cálculo que é feito, uma relação de peso e altura da pessoa para ver o peso adequado para aquela altura. Quanto maior a pessoa, naturalmente, o peso que ela vai poder ter é maior. Mas aí você calcula esse dado, então, são pontos de corte de diferença. Quando você pega acima de 25, o IMC, você já entra numa escala de sobrepeso, aí, acima de 30 é a obesidade. Destacando que a gente fala sempre de ter uma confusão de sobrepeso e excesso de peso, que sobrepeso, na verdade, é o de 25 a 30 no IMC e excesso de peso, ele soma o sobrepeso com a obesidade. Então, parece que ele pega todo mundo que está acima do peso, independente de ser um pouco ou, no caso mais extremo, com a obesidade. Agora, quais os males que o sobrepeso e a obesidade podem causar? Como eu dizia, ele vai trazer problemas por si só em termos de morbidades e comorbidades, mas aí, como eu falei, dessas doenças, o excesso de peso está associado muito ao desenvolvimento de outras doenças que vão vir juntos, como a questão da hipertensão arterial, diabetes, problemas, se chamam de epidemia, são desbalanços na questão das próprias gorduras no sangue, do colesterol e tudo mais. Então, é muito importante tratá-la como parte de um conjunto, inclusive, e a alimentação está muito no centro disso. A pesquisa também aponta para um alto índice de obesidade em crianças. Sabemos que as escolas públicas de todo o país têm disponível nas manchonetes refrigerantes, frituras, comidas industrializadas. O que o Ministério da Saúde, então, tem feito em parceria com o MEC para melhorar a alimentação nas escolas? Isso já vem acontecendo. Sim, isso é uma prioridade. Começa com o próprio MEC, com o Programa Nacional de Alimentação Escolar, que tem diretrizes e critérios muito rígidos em termos do que pode ser comprado e justamente exclui todos esses alimentos industrializados. Mas existe todo o esforço do Ministério da Saúde, junto com o Ministério da Educação, no sentido de, realmente, evitar esses alimentos, porque não pode ser... A escola tem que ser um ambiente muito protegido, principalmente, em termos da alimentação. Então, evitar isso. E, nesse sentido, nós estamos discutindo como fazer isso na própria escola pública não é permitido, porque a alimentação seria alimentação escolar, mas já vem se discutindo portarias. Porque, às vezes, existe uma cantina, apesar de ter a merenda, tem a cantina também e tem nos próprios arredores da escola, pode ter também a venda desses tipos de alimentos para tentar regular isso, mas, ao mesmo tempo, discussões com o próprio setor privado, porque a gente tem parte da população também, das crianças que estão em escolas particulares. Então, nós já temos desenvolvido um projeto de cantina saudáveis com a Federação de Escolas Particulares no Brasil, por exemplo, já nesse sentido de ter a oferta de alimentos saudáveis em vez desses outros alimentos, mas também a gente espera no futuro evoluir para uma questão de regulação de fato, como tem muitas regulações em nível estadual e em nível municipal que, de fato, proíbem esse tipo de alimento, que a oferta de alimentos saudáveis deve ser prioritária nas escolas. Agora, uma alimentação equilibrada garante elementos fundamentais para manter uma boa saúde. O que é, então, uma alimentação equilibrada? Equilibrada é baseada justamente na sua tradição cultural, nessa diversidade de grupos alimentares, mas sempre levando que a base da alimentação são alimentos naturais, são alimentos in natura, são alimentos minimamente processados e evitando todo o tipo de produto industrializado. Claro, nesse meio tem o que nós chamamos de alimentos processados, que fazem parte, inclusive, das preparações culinárias e tudo mais, o próprio queijo e outros entram assim, então eles têm que ser usados com moderação e lembrando sempre que numa preparação culinária nós temos que ter atenção a outros ingredientes que também estão relacionados a riscos de doenças crônicas, é o sal, que é o açúcar, que são as gorduras, que são importantes na preparação, mas têm que ser usados com moderação, porque o brasileiro consome sal em excesso, consome açúcar em excesso e gorduras em excesso também. Agora, hábitos alimentares incorretos a longo prazo levam ao desequilíbrio e o senhor pode nos apontar quais esses principais desequilíbrios? Os principais são o que vimos reforçando, a questão do excesso de peso, obesidade e doenças crônicas associadas à alimentação, como hipertensão, diabetes e é muito importante ressaltar, como você falou bem no início da entrevista, que a alimentação inadequada tem começando cada vez mais precocemente e isso vem também tornando mais precoce o desenvolvimento de doenças que não são característicos nem de crianças nem de adolescentes. Nós já temos o crescimento de diabetes entre crianças, de hipertensão entre crianças e do próprio excesso de peso e obesidade e isso vai predispor, inclusive, possivelmente, a uma mortalidade ainda mais precoce e essas mortes são evitáveis, esse adoecimento é evitável com base em hábitos saudáveis, incluindo a própria alimentação. No caso da hipertensão, por exemplo, o que isso indica? Mesmo tendo um fator genético, mas a questão da alimentação pode ajudar? Com certeza. O fator genético, ele só se manifesta num contexto favorável que vai incluir a própria alimentação, a questão da atividade física, o peso saudável. É claro que tem uma questão central na questão da hipertensão que é o consumo excessivo de sal ou sódio, porque o sódio que na alimentação não vem só do sal, ele vem de vários, outros aditivos, principalmente os utilizados em alimentos industrializados, então tem que ser reduzido isso. Isso é muito importante porque no Brasil, por exemplo, se consome 12 gramas em média de sal por dia, quando preconizado pela Organização Mundial da Saúde é no máximo 5 gramas, então é um longo caminho a percorrer e deve-se prestar atenção a todas as fontes na dieta, porque a fonte não é só o alimento industrializado, que é muito importante, o Ministério tem uma ação junto com as indústrias para reduzir esse nível de sódio, mas também muita atenção no sal que é usado, seja na preparação dos alimentos e seja no próprio consumo. Então, sempre experimentar o alimento antes, seja para açúcar, seja para sal, e, ou seja, precisa de sal, mas tente diminuir gradativamente porque uma dieta com menos sal é mais saudável, o sal é necessário, claro, para a dieta, mas estamos muito acima do necessário e, por isso, grandes prevalências de hipertensão e a hipertensão é um fator de risco muito grande para a doença cardiovascular, então isso é muito importante que causa mortes precoces na população. Agora, o sedentarismo, falta de exercícios físicos, aliado à má alimentação, tem sido os principais vilões para o aumento da obesidade? A obesidade é multifatorial e, sem dúvida, no centro dessa questão está a alimentação e também está o sedentarismo e, então, nós temos que estimular em vários, em todos os grupos etários, nós temos que, a inatividade física está mesmo entre crianças, muitas vezes por questões de eletrônicos, porque existem questões conjunturais também importantes que devem ser consideradas, o próprio ambiente escolar é importante, mas o ambiente da própria cidade também precisa adaptar isso e, por isso, a gente fala sempre que é uma repercussão, é um preço que é pago muito pela saúde, mas a solução está no todo, está na produção de alimentos saudáveis que vem na agricultura estimulando essa diversidade alimentar e valorizando aquele que é a alimentação local, principalmente, mas trazendo tudo aquilo que vem de uma forma de vida saudável que inclui a questão de atividade física e uma cidade que propicie isso, não só nas ruas, mas na questão das praças, outros ambientes públicos, nosso papel, inclusive, como cidadãos, como familiares, estimulando que crianças, que adolescentes e nós mesmos tomemos essa atitude saudável em relação à atividade física. Agora, para encerrar, no geral, então, o brasileiro não tem o hábito de uma boa alimentação. Quais as dicas, então, para uma alimentação saudável? O Brasil é resgatar, de certa forma, a comida da vovó no sentido que é uma comida de verdade que nós precisamos resgatar para ter uma alimentação saudável, com essa diversidade toda e uma história cultural alimentar brasileira que é muito rica. E, no fundo, é essa a grande mensagem do nosso Guia Alimentar, que com a alimentação saudável não é difícil, ela só tem que ser pensada como uma prioridade na nossa vida. A gente discutia a questão da dificuldade no meio urbano nosso, com o trabalho, com outras coisas, então tem que ser pensada antes porque é um elemento extremamente importante. Nós planejamos isso, nós conseguimos levar isso e pensar, inclusive, naquelas influências externas, seja porque o que nós compramos, o que nós consumimos é a escolha de um sistema alimentar, inclusive. Se eu estou escolhendo um alimento industrializado, eu estou escolhendo todo aquele modo de produção que tem por trás e se eu escolho uma fruta, uma verdura que vem da agricultura orgânica, eu estou privilegiando um sistema que é muito mais saudável e mais sustentável, mas também socialmente justo, que é isso que nós queremos construir no todo, porque nós somos parte disso, nossas escolhas também influenciam. Nós agradecemos, então, ao subcoordenador da área de nutrição e alimentação do Ministério da Saúde, Dr. Eduardo Nilson. Muito obrigado pela participação. Tenha um bom dia. Obrigado. Bom dia.